o alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando mais um conteúdo e adivinha aonde nós estamos com essa movimentação de veículos aqui nessa rua essa rua é a barão de estúrdate e vamos vendo aqui essa movimentação ela é bem movimentada sempre e a gente captando aqui algumas imagens será que você sabe em que ponto da cidade nós estamos aqui está sendo erguido um prédio naqueles tapumes ali então vai ser erguido aí um prédio um prédio bastante alto e um por andar vai ser um dos edifícios mais caros de fortaleza olha só ali a descida do nível do mar né bonita essa imagem nessa avenida aqui no início dela e a gente vai vendo aí a barão de estúrdate com abolição é gente nós estamos na beira mar de fortaleza e fazendo a captação dessas imagens aqui pra você ter noção da movimentação de momento lá em cima ali é a casa do governador o palácio é do governo do estado do ceará e aqui a gente vai deixando mais esse conteúdo para o nosso canal desse lugar magnífico que é a beira mar de fortaleza e o que a gente vê muito por aqui são obras construções de edifícios né são muitos que estão sendo erguido aí é apesar de acho que já tem uma ocupação de edifício aqui na beira mar de mais de noventa e cinco por cento mas ainda existe aí várias obras aí pessoal erguindo aí e os que são os que estão sendo construídos agora gente todos eles são arranha céu é isso mesmo a movimentação de momento é essa mais uma caminhada aqui vamos fazer na beira mar de fortaleza e esse será o nosso trajeto de hoje né nessa corrida de hoje e resolver captar essas imagens aqui pra você é que fortaleza assim é bem animado né eu vou mostrar um pouco aí da animação da cidade os preparativos para a noite e a gente vai vendo tudo isso e você vai tendo noção como é que é realmente essa beira mar com as pessoas já se preparando aí né os quiosques as barracas os restaurantes é para a noite passou o horário de almoço já finalzinho de tarde agora vem a noite aí e é sempre bem movimentado na noite de fortaleza mais um pouquinho aqui da barão de estúdio com abolição e o nível do mar aqui é bem alto olha só então existe aí uma expectativa de de aumentar o nível do mar né mas assim mas fortaleza acho que não será muito atingida né porque quando sai do nível do mar tem um tolpe ali uma subida bem íngre em todos os pontos da cidade essa beira mar com certeza lá para dois mil e trinta e cinco ela vai ser alagada pela projeção dos estudos é a projeção é que é parte do litoral do brasil principalmente o rio de janeiro será muito afetado algumas pessoas já na caminhada por aqui é isso vamos mostrar um pouco de tudo nessa beira que eu vou chamar hoje a gente aqui um restaurante aquilo que eu falava olha só que o boteco é aquilo que eu falava o pessoal se preparando aí para noite né finalzinho de tarde e aqui tem um requinte gente olha só bem na beira mar de fortaleza tem esse lugar com ar-condicionado mas se você prefere uma brisa você vai ficar aqui nessa nesse outro lado onde iremos passar e isso é um lugar bacana para você que está por aqui quer comer alguma coisa ou beber alguma coisa ou e ter uma música né uma música de qualidade o lugar é é bem na beira mar de fortaleza e olha os preparativos aí as pessoas se preparando para logo mais daqui a pouco aí é uma música de qualidade como também é comida de qualidade gente eu eu não conheço ninguém daqui né não conheço o dono nada pessoa me conheceu aqui me chamou não pode filmar olha só a mesa reservada artista ali preparando o palco para fazer o seu show daqui a pouquinho e muitas mesas vazia isso está inserido aqui na beira mar de fortaleza e é um lugar realmente muito aconchegante aí para que você possa curtir um pouco dessa natureza de uma música boa de uma comida boa uma bebida também a água por exemplo é a melhor bebida que existe no mundo não tem outro igual e tem esse lugar com ar condicionado é gente olha só pessoal aqui uns caminhando um pouco rápido mas na maioria das pessoas realmente só fazendo um passeio né mostrando aí a família como é que é essa nossa beira mar de fortaleza e eu irei para outra caminhada aqui é uma caminhada bem extensa novamente e vamos dar sequência né em algumas imagens aí captar algumas imagens da beira mar sempre que estou por aqui eu estou atualizando aqui é um equipamento de exercício equipamento muito bom para fazer exercício e tem várias modalidades aí que você possa se exercitar bonito sol tivemos um pôr do sol lindo demais ali na ponte dos ingleses e esse vídeo está aqui no canal você pode ver né o vídeo está logo aí pertinho vai uma busca em vídeo aí que você encontrará esse vídeo aí da ponte dos ingleses esse pôr do sol maravilhoso de todos os dias daqui a pouquinho eu sumo esse vídeo vai ser quase que tempo real e aí a gente já vai ver a movimentação de hoje como é que está tudo isso por aqui bonito essa imagem de frente para o sol muitas pessoas caminhando aí contemplando a natureza na maioria das pessoas estão realmente passeando né ninguém começou os exercícios né por aqui ainda é que isso aqui fica lotado de pessoas correndo é mais para a pista de corrida ali aqui onde nós estamos é o calçadão e aqui realmente é para passeio mas assim na pista de corrida na nossa esquerda fica lotado daqui a pouco muitas pessoas correndo aí e tem a pista também de ciclista né desse lado aqui e daqui a pouco vai estar tudo lotado nessa beira-mar de Fortaleza bonito demais mostrei em outros vídeos tudo isso mas sempre que estou por aqui eu procuro atualizar é que o vídeo é único né o lugar é o mesmo mas o vídeo é único o horário muda a movimentação muda por exemplo olha só esse milho bonito demais aqui olha só que coisa magnífica é um milho muito bom muito bonito né bem selecionado ali pelo que eu vi pelo que eu vi isso aí eu entendo um pouquinho porque eu plantei muito milho na minha vida e bem selecionado ali as espigas para que você deguste aí um milho cozido na beira-mar de Fortaleza olha esse espigão aqui é muito extenso né é grande demais a extensão disso daqui e está bem movimentado olha só é uma movimentação normal para o dia tudo mais normalíssimo aqui já estamos no aterro é estamos no aterro e a nossa caminhada ela vai eu vou voltar daqui e daqui a gente vai seguir ali até o mercado do peixe e depois iremos até onde está o carro muitos edifícios eu falava ali tem muitas construções ainda por aqui nessa beira-mar de Fortaleza aqui uma delas essa esquina aqui é onde era o Boteco né o restaurante Boteco e tem outra aí na frente olha só mais um sendo erguido esse menino gente esse menino aqui é interessante demais esse que a gente acabou de passar ele chega perto de você eu estava sentado ali ele me deu um susto aí ele fala igual o Pato Donald pertinho do seu ouvido ali ele procura abordar pessoas que estão sentadas e com isso ele faz o marketing dele né e ali ele tem bombons chicletes e tudo mais olha só esse passeio as pessoas já passeando por aqui e é o marketing ele aprendeu o marketing né falar com o banheiro ali olha só desculpa o banheiro que eu quis mostrar então ele falando aqui voltando o raciocínio do menino ali vendedor ele aprendeu fazer o marketing né dele que ele imita muito bem o Pato Donald e aí ele chega pertinho de você e fala quase no seu ouvido sem você perceber igual o Pato Donald e ali você se assuste quando vê uma criança linda né comercializando ali bombons chicletes e tudo de uma qualidade boa assim o que ele traz então eu lembrei do Silvio Santos quando era criança ainda né era um camelô e esse menino aí tem futuro né eu não quis mostrar porque é uma criança mas ele tem futuro ele vai ser bem sucedido não tenho dúvida disso mais uma obra ali sendo erguida mais um prédio e aqui estamos na avenida exatamente na avenida do Calçadão já chegando na praia de Iracema então iremos voltar desse ponto talvez iremos até mais ali na frente mas aí a ciclovia né a avenida aqui na direita e o passeio na esquerda mais um sendo erguido ali muito alto olha só e tem vários desse aí sendo construído na beira-mar já aqui nesse ponto já tem uma movimentação maior à medida que vamos caminhando né vai aumentando aí a movimentação as pessoas vão chegando olha só esse aí vai rebocando o triciclo ali para alugar para alguém tem poucas pessoas ainda mas daqui a pouco isso aqui vai estar lotado olha que bonito tudo isso essa é a nossa fortaleza essa é a nossa capital do estado do Ceará lugar bonito lugar bacana de um povo ordeiro um povo hospitaleiro há quem diga que existe relatos né o ser humano que não gostou porque não foi bem recebido mas talvez você que veio aqui não foi bem recebido talvez você não soube chegar né então é aquela coisa uma mão lava a outra aí a gente tem que tratar bem em qualquer lugar tratar bem as pessoas e é isso aí mais um ponto aqui aquela estação de bicicletas né se você não tem sua bike para fazer a ciclovia da Beira Mar de Fortaleza você vem aqui destrava uma pelo aplicativo e aí você tem uma bicicleta de qualidade eu estava olhando ali são bicicletas aí com marchas e tudo mais uma qualidade excelente aí nas bicicletas é o bicicletar né então essas estações tem toda Fortaleza e existe aquele programa por exemplo você está aqui você pega uma bicicleta aqui você vai para o conjunto Ceará nas ciclovias ciclofaixas que existem pela cidade e lá você pode deixar ela na plataforma de lá na estação de lá e não tem problema algum então dá para você cruzar a Fortaleza de bicicleta é só pelo aplicativo ali você libera ela destrava ela ali da estação onde ela está é isso gente que maravilha de lugar eu não me canso de eu sou até suspeito para dizer que Fortaleza é bonita que o lugar é bonito né porque é um lugar que me acolheu e eu estou aqui há 35 anos é eu cheguei aqui com 20 e poucos anos é com 35 anos é eu cheguei com 20 anos aqui é isso mesmo e esse lugar me acolheu é um lugar bacana lindo de se ver e eu tenho que elogiar muito e realmente quando você vem quer voltar eu não tenho dúvida disso na maioria das pessoas que eu conheço que não conhecia Fortaleza não conhecia vieram uma vez e já vieram 10 vezes chega naquele período de férias ali para onde vamos vamos conhecer outro lugar aí as pessoas dizem vamos para Fortaleza rever tudo aquilo é maravilhoso demais aqui o aterro da praia o aterro da praia de Iracema e aqui nós estamos realmente olha só aquele prédio lá no fundo é o dobro dos outros aqui para fazer uma parcial aqui da movimentação de onde nós viemos ali olha só nós viemos caminhando nesse calçadão aí e estamos aqui bem pertinho no marco de Iracema aqui na praia de Iracema a ponte dos ingleses está um pouco distante daqui ainda mais para frente para trás de onde nós estamos mostrando e tem uma célula ali da guarda municipal e é um lugar tranquilo se tem um lugar tranquilo em Fortaleza é a beira-mar de Fortaleza é o prédio realmente é o dobro dos outros olha só são acho que 60 dares ali e é o dobro e é muito alto gente que coisa é alto você imagina o vento ali em cima as térmicas ali por cima daquele prédio bonito ali aqueles moinhos né o Dona Benta M Dias Branco ali é o Mucuripe bem no porto do Mucuripe aonde estamos vendo agora a gente consegue ver um navio atracado ali ó descarregando ou carregando né e esse é o porto do Mucuripe mas o porto principal do estado do Ceará é o porto do Pecém temos aqui no canal o porto do Pecém lá no município de São Gonçalo do Amarante aqui o Marco de Iracema e vamos deixar um forte abraço a todos vocês e esse conteúdo é pra você você rever nossa querida Fortaleza e você que não conhece né ter noção como é que é tudo isso por aqui tem um grupo ali fazendo exercício e a gente vai deixando realmente um abraço muito forte a todos vocês do nosso canal gente decente viajando o Marco de Iracema conhecido mundialmente forte abraço fiquem com Deus tudo é bom o o Tchau.